Filipe solto na marcação, na cola do Roger. Na esquerda o André Dias. É centroavante, mas tava lá de ponta. Tocou pro Alisson. Entrou na área, bateu com o pé direito. Gol! O Alisson! Gol, Cruzeiro! Aos 30 minutos, torcego do tempo! O Alisson meteu no canto, pulou o Renan Ribeiro e não conseguiu achar a bola. O Cruzeiro faz 1 a 0. Sai na frente o Cruzeiro na areia do Jacaré. Por outro ângulo, a bola entre o goleiro e a trave. 1 para o Cruzeiro, 0 para o Atlético. Fabrício e Gilberto. Gilberto bateu de longe. Gol! Gol! Gilberto do Cruzeiro! O Cruzeiro! O Cruzeiro! O Cruzeiro amplia aos 42 minutos. Lutos no segundo tempo! Comemora o torcedor do Cruzeiro. O Gilberto correu pra abraçar o Flávio lá do outro lado. O Cruzeiro faz 2 a 0 em 7 na gola. No tremendo. O inquietante no segundo tempo. Obrigado.